Dado que o IN é 63 e o K é 51, vamos ver se tudo bate aqui em termos de taxa de sinalização. Então eu vou usar o IN dividido por K para escalar a minha taxa de sinalização original. E aí eu vejo que ela dá em 3.900, que é menor do que os 4.000, então eu atendi ao requisito. Agora me voltando para avaliar se a probabilidade de erro foi atendida. A gente escreve o S sobre N0, levando em conta o valor dado da potência do recebido pela PSD. Porque a gente sabe que esse S sobre N0 de 50.47 pode ser usado na fórmula de cálculo da probabilidade de erro de símbolo do MTSK. Então colocando nessa fórmula dá 1.2 vezes 10⁻⁴, que é um valor bem alto. Lembrando que a gente ainda quer uma probabilidade de erro de bit de 10⁻⁹. Então isso daqui é relativamente alto. Mas aí que está, quando a gente coloca, a gente ainda está pensando sem a codificação. Quando a gente mapeia da probabilidade de erro de símbolo para a probabilidade de erro de bit, então já há um decréscimo pela técnica de usar uma codificação de gray e assumir que o ruído vai gerar um erro só pelo vizinho do símbolo correto. Ou seja, confundir o símbolo correto só pelo vizinho que vai destaque, vai diferenciar dele só pelo bit. Então isso daqui é a probabilidade de erro de bit sem o código. E agora a gente usa então uma aproximação, que já foi estudada, para estimar, dado que a gente tem essa probabilidade de erro de bit não codificado, qual é a probabilidade de erro de bit usando esse código? e a gente vê que dá 1.2 vezes 10⁻¹ que atinge ao requisito.